Onde, 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 E a novinha conhece a prostituição Ela escende arrebenta a cabeça A cabeça da piroca Ela escende arrebenta a cabeça A cabeça da piroca Ela escende arrebenta a cabeça A cabeça da piroca A cabeça da piroca Salgueiro é o caldeirão 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 Onde a novinha conhece a prostituição Salgueiro é o caldeirão 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 A cabeça da piroca Elas escende arrebenta a cabeça A cabeça da piroca Onde a novinha conhece a prostituição Onde a novinha conhece a prostituição Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão Salgueiro é o caldeirão Onde a novinha conhece a prostituição Ela excende arrebenta a cabeça, ela excende arrebenta a cabeça, a cabeça da piroca A cabeça da piroca